E aí jovens, aqui quem fala é o TioSan e hoje vamos para mais um Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. Bom, essa semana a gente teve muitas novidades e nas duas semanas anteriores a gente não teve quase nada, por isso que exclusivamente essa semana estamos tendo dois Drops TCG, mas o normal é ter apenas um, beleza? Então segunda-feira que vem teremos o Drops TCG no seu horário e data normal. Saíram alguns spoilers aqui, tipo o Mucky é a Lola e a Lola Mucky GX, a Dust Island e o Fighting Dojo de Soilua 10. Todos eles virão na Double Blaze, que é uma coleção que lança aí no comecinho agora de março. Cara, Mucky e a Lola Mucky precisavam desse GX? Pra mim o primeiro GX psíquico que viria seria o Mew com Mewtwo, mas parece que, aliás, tivemos já o Gengar, né? Mais um Mew que estão representando, teoricamente, os Fantasmas. E agora Mucky e a Lola Mucky representando os Venenosos, mas ainda ansiosos aí pelo Mew versus Mewtwo, né? Mew com Mewtwo, não é possível que teremos apenas Mucky e a Lola Mucky. Vamos lá! 270 de vida, básico, por uma energia de psíquico e duas incolores, ele dá o Bad Poison. O Pokémon ativo do oponente agora está envenenado e você coloca 8 marcadores de dano ao invés de 1. Tio Sam, isso é destacável com o Seviper da Soilua 2? É Soilua 2? É Soilua 2 ou 3 da habilidade lá? Inclusive tem as promos dela bonitas do Pre-Elise. Sim, aí a Seviper aumenta pra 9, duas Seviper aumentarem pra 10, se tiver 4 em campo, aumenta pra 12. Entre turnos o cara toma 12 de dano, sim, é verdade. E depois por uma incolor a mais, você dá o Poison Leak, 120 de dano. O Pokémon, defensor do oponente, agora está envenenado. Cure 100 de dano deste Pokémon. Bate 120 e deixa envenenado, só que aquele envenenado comum, de boa, ou você bate 100 ali e cura. Se eu tiver batido o primeiro, o Bad Poison primeiro, ele tem envenenado de 8? Sim, aí ele permanece ali no outro. Por nenhuma energia, que é uma característica aí dos Alolas, né? Por nenhuma energia ele dá o Stickly Mix GX. O Pokémon do oponente ativo agora está envenenado e paralisado. Se este Pokémon tiver 4 energias ou mais ligadas a ele, coloque 15 marcadores de dano, ao invés de 1 marcador de dano, entre os turnos para o Poison. De graça isso aqui, hein? De graça, primeiramente, está envenenado e paralisado. Aí se estiver com 4 energias ou mais, você deixa paralisado, envenenado e coloca 15 marcadores de dano. Ou seja, vai matar, né, cara? Paralisou é bad. Então vai ficar ali. Temos a Dust Island do estádio aqui, terminador. Cara, tem 4 de custo de recuo, a Alamanca, vou voltar aqui pra ele. 4 de custo de recuo, então ele aceita a ferramenta que aumenta 50 da sua vida. Então, isso aí também já é um ponto positivo. Dust Island. Dust Island é um estádio que quando os jogadores trocam os seus Pokémons ativos envenenados por alguma carta de treinador, o novo Pokémon ativo está envenenado. Tipo, é isso aí. Os efeitos, as quantidades de dano que ele estava tomando de Poison, continuam do mesmo jeito. Ou seja, está num Poison de 8, continua com o Poison de 8. É isso, você pode descartar a estátua e tudo mais. Bom, recuou, recuou de boa. Recuar pagou recuo de boa. Mas se você trocou o Pokémon ativo por outro Pokémon por causa de carta treinador, Guzman, Substituição, Quadra de Puga, Skate, todos esses daí, o cara continua envenenado. Fight in Dojo é ataques de Pokémon com energia básica, lutador, ligado a ele, seu e do seu oponente causam 10 a mais de dano. Se tiver algum jogador com mais prêmios faltando, tipo assim, é os ataques naquele Pokémon básico com ludo e energia lutadora causam 40 a mais instantaneamente. É bom, tem alguém que está ganhando o jogo? Está com menos prêmios? Então beleza, agora os bichinhos básicos de luta com energia de luta vão dar 40 a mais de dano. Ou bate 10 ou bate 40. Se a partida estiver empatada ou se você estiver ganhando, você bate 10. Se estiver perdendo, você bate 40. Temos aqui a caixinha da Family. Cara, a caixinha da Family, se a gente der um zoom aqui, dentro dela vem 3 decks. Um deck com Mewtwo, GX e Garads, um deck com Charizard, GX e Pinsir e um deck com Raichu, GX e Wigglytuff, GX. E dentro desse deck, cara, tem uma coisa que eu fiquei muito pirado aqui. Vem liguinhas, liguinhas. Sabe aquele bracelete, aquele negocinho de borracha que a galera usava? Vem no tamanho para você guardar os decks. 3 braceletes de Pokémon TCG para guardar o deck. E, meu amigo, isso daí não vai dar certo, né, cara? Porque liguinha, ou ela vai estragar a carta aos poucos, ou ela vai estragar o shield. Ah, não, mas é uma super ultra hiper tecnologia que não estraga nem deck nem sleeve. Mas, beleza, vem para guardar o deck. Teoricamente, ensinando as pessoas a guardarem o deck dentro da caixa de novo. Opa, hoje eu vou com que deck? Pai, mãe e tal, jogar com a criança. Eu acho massa, até mais. Eu acho que esse aqui é um produto que venderia bem aqui no Brasil se a gente tivesse isso. Para a gente, as lojas mesmo, teriam um produto desse aberto, bem conservado, para ensinar novos jogadores. Como a gente viu no Drops ECG passado, os ataques do GX são todos de efeitos muito simples. É uma temática bem tranquila para se iniciar dentro do jogo. Então, é isso daí. Eu fiquei mais curioso, foi com a liguinha, cara, que faltou de falar sobre isso no vídeo anterior. Temos o Venomoth aqui, ó, da Sao e Lua 10. 90 de vida, evoluído o Venonash. Lembrando que a gente tem o Venomoth GX, tá, galera? Esse aqui é só um complemento, talvez, se ele for bom, para a gente jogar junto com o GX. Por uma energia incolor, ele dá o Assassin Flight. Você pode usar esse ataque apenas se o oponente, o pokémon ativo do oponente, estiver afetado por uma condição especial. Esse ataque causa 90 em um dos pokémons do banco do oponente. Se o pokémon ativo do oponente está com condição especial, você pega e bate 90 no banco. Não bate em nada. Então, é tipo, opa, já tá Poison, sobe o Venonete, o Venomoth, o Venomoth pega e começa a sniper a galera do banco para dar uma facilitada ali, depois, para o Lonomaki continuar. Sei lá, pensei isso, mas porque a gente leu isso agora. E também o Venomoth, ele tem push-recoo zero. Então, é algo que vai ajudar aí esse combo a funcionar. Por uma energia de grama, ele dá o Poison Powder, que causa 30 de dano, e deixa o pokémon ativo do oponente envenenado. Ah, temos aqui uns rolês novos, cara, que tipo, a Double Colors tá pouco no formato. Então, vamos com uma Triple Colors Energy na sua ilua 10. Aí sim, a gente já teve essa energia antes, sabe? Tipo, de Aquapolis, a Bush Energy. Mas agora, ela tá levemente diferente. Eu vou mostrar pra vocês as duas. Vamos lá. Primeiro, o Porygon Z, 130 de vida, estágio 2, habilidade Crazy Cold. Você pode usar essa habilidade quantas vezes você quiser durante seu turno, e você liga uma energia especial da sua mão em um dos seus pokémons. Ele tem a chuva lá das energias básicas do Embower, pra energia de fogo, do que o Blastoise fazia pelos pokémons de água, do que o Magnezone faz pelos elétricos e pelos metálicos. Ele tem por energia especial. Três energias em colores, ele dá o Tantrum, 120 de dano, e o pokémon defensor está confuso. Agora sim, Triple Boost Energy. A Triple Boost Energy só pode ser ligada em pokémon evoluído, e você descarta a Triple Boost Energy no final do turno que você ligou ela. Ou seja, ela serve pra você colocar, atacar, e depois descarta, e você não tem mais energia ligada no seu pokémon. Ela vai prover três energias em colores enquanto estiver ligada a um pokémon. É, cara, é literalmente, literalmente a mesma coisa que a Boost Energy. A Boost Energy, ela tipo, só podia ser ligada em pokémon evoluído, você descarta no final do seu turno, e ela proviene três energias em colores. A Boost Energy, é, pokémon com a Boost Energy não pode recuar. Então, o que, a diferença aqui, é que antes você não podia, e agora você pode colocar a energia no pokémon, pagar o custo de recuo de três, antes você não podia recuar, você só podia colocar ela pra atacar. A arte dessa carta é muito bonita, podia ser uma double nova, né, se você tirasse essa terceira bolinha aí, ficou bem bonita a arte da carta, mas tem muita coisa aí com três energias em colores que vai passar a jogar com essa energia, viu? Então, ficar esperto aí. Esse Porigol, eu acho que por mais que tem uma habilidade legal, não vai ver jogo não. Temos aqui algumas cartas novas da coleção Detetive Pikachu. Como sempre, elas não fazem nada, mas elas têm arte bem interessante. O Psyduck, 80 de vida, por uma energia de água, ele dá o Panic pra 10 de dano, e agora o pokémon está confuso. Este pokémon está confuso. O Psyduck fica confuso. O Mr. Mime tem 80 de vida, tá aí fazendo a dança da motinha, e ele tem a habilidade Pantomime. Quando você joga esse pokémon da sua mão pro seu banco, você pode trocar uma das suas cartas virar de prêmio virada pra baixo pela carta do topo do seu deck. Ih, o que é que é totalmente random. Por uma energia de Psycumincolor, ele dá o Juggling, joga 4 moedas pra cada cara, dá 20 de dano. E aí temos o Sr. Jigglypuff, que tá bonitão na arte da carta. Olha esse zóio azul aí, meu amigo. 60 de vida fada, por uma energia de fada, ela cura 10 de cada um dos seus pokémon. Simplesmente assim. E olha lá o simbolozinho da coleção do Detetive Pikachu, né, cara? A lupinha ali com o rabinho do Pikachu. São 18 cartas apenas, e é isso daí, cara. É uma coleção bem rápida, eu acho que pra quem, né? Eu vou colecionar isso aí, cara. Colecione também, é fácil. Só 18 cartas, tipo, vai ser bem tranquilo isso daí. E eu acho que a Copag vai trazer isso daí pra nós. Se não me engano, já tá até confirmado de eles falarem isso daí. Então é algo bem da hora. Bom, pra finalizar hoje, eu só queria avisar pra vocês que nós estamos fazendo live na Twitch TV durante essa semana de terça a sexta, tá? Do dia 19 ao dia 22, se não me engano, até sexta-feira. É começando às 2 horas da tarde. Às 14 horas a gente começa a live e a gente para quando der ali, entendeu? Normalmente serão 3 horas de live por dia, tá? Essa é a média que eu pretendo fazer. Essa semana eu vou estar fazendo as lives de tarde porque é o horário que eu posso. Pra semana que vem a gente pode, talvez, estar fazendo esse teste aí no horário da noite, beleza? Mas pra essa semana eu espero contar aí com o apoio do máximo de pessoas possíveis pra gente conseguir em busca dessa parceria da Twitch. Show de bola, galera? Então é isso aí. Queria lembrar vocês que o site da playgroundsp.com.br também tem toda a linha de produtos de Pokémon do CG que você precisa. Cartas avulsas, inclusive essas cartas avulsas. Meu amigo, eu falo, eu aviso. Compra antes que depois você encarece. Então quando voltar aí um girato da vida, uns negócios aí da vida, aproveite o seu cupom de desconto. Basta digitar o cupom T-I-U-S-A-N T-U-S-A-N você vai ganhar 5% de desconto na sua conta. Não precisa ser pra cartas avulsas nem produtos selados. Pode ser pra acessórios, pra códigos online. O que você quiser, digitou o cupom T-U-S-A-N você ganha 5% de desconto no site da playground, beleza? É o nosso parceiro aqui, oficial do canal. Gente, basicamente é isso. Qual foi a novidade que vocês mais gostaram? Eu acho interessante a Triple Boost Energy voltar e eu gostei muito desse Venomoff aí, viu, cara? Eu acho que vai rolar um negócio aí interessante. Um Monkey, cara. Esse lance é de condição especial. Eu acho que tem aquele bichinho metálico lá que não deixa condição especial. Pode virar uma coisa meio meta aí. Se isso daí passar a ser meta, é facilmente controlável. Condições especiais em geral. Então, eu acho que não tem tanto potencial assim. Mas a energia eu gosto. A energia, sinceramente, eu acho da hora. Bom, galera, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço e brofish dos brothers. Não esquecem, durante toda a semana, twitch.tv barra tilção 82 live a partir das 2 horas da tarde, de terça a sexta. É nóis. Valeu demais. Tchau, 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 tchau.